Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti e de tristeza vou viver Queira Deus, não pude dar, você marcou em minha vida Viu morreu na minha história, chegou a ter medo do futuro Solidão em minha porta bate E eu, gostava tanto de você, gostava tanto de você Sempre fojo dessas ondas, sonho em vez de se passar E na parede do meu quarto, ainda está o seu retrato Quero ver pra não lembrar, pensei até em mim mudar Lugar qualquer que não exista, o pensamento vem em você E eu, gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu gostava tanto de você Gostava tanto Gostava tanto de você